Se fala baixinho, eu vou se batear. É uma historinha. É uma historinha. História e quadrinhos. Esse aí de baixo é uma notícia muito importante. É um caminhão recolhendo o que, Elton? É reciclagem. Ah, reciclagem e lixo. É um mutirão contra... Não, mutirão contra um bichinho que está matando as pessoas. A dengue. Isso aqui é notícia. É uma notícia. Porque é um lançamento no cinema de dois super-heróis. Como que se chama esses super-heróis? É um super-herói. Homem de ferro. Homem de ferro. E quem será que vai ganhar esse Homem de Ferro aí? Homem de ferro. Homem de ferro. Homem de ferro ou Capitão América? Capitão América. Isso. Senta lá, Ciro. Deixa eu falar muito de ferro, rapaz. Quero também falar? É. Se for de ferro. Tá. Ciro, agora deixa o Elton falar um pouquinho. Por que as pessoas estão descontentes com a Dilma? Por que a Dilma é a Dilma, mas é, né? Por que? Porque agora a votação... Olha lá. Tá, eu tô... Não. Aí agora vai para a Dilma da votação para ver se a Dilma ou fica ou não sai. Isso. Agora vai ser os senadores. Senadores. E a gente vai torcer para quê? Que os senadores escolham o melhor, não é? Não, porque ele é o senador, então. O Brasil tá bom, Elton? Não, tá ruim. O que que tá acontecendo com o Brasil, Elton? Porque tá roubando, tá... Tá roubando. Tá sem remédio, sem... Sem remédio. Sem médico. Sem remédio. O... Não, o professor tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro. Elton. Né? Dia 21 de abril é feriado, né? É feriado. Feriado, feriado, tiradentes. O que que aconteceu com o tiradentes? Explica pra nós. O que que aconteceu? O tiradentes. Tiradentes, com... Ah. Ele... Ele foi enforcado. Por que será que ele foi enforcado, Elton? Porque o nome dele é Tiradentes. Ah, Tiradentes. Ele foi enforcado por que será? Porque ele mataram ele. Mataram ele. Porque ele estava lutando contra o quê? O Brasil. Isso, pra liberdade do Brasil. Brasil. Zil. Aqui é o Brasil justo, melhor. Isso mesmo. Melhor. Gente chique. E agora, Elton? O que que tá acontecendo? Nós estamos lutando de novo contra o Brasil? Contra o quem? Conta... Conta arte. Quando as pessoas roubam. O que que é quando as pessoas roubam? Pega o cheiro lá na cofre e roubam. Isso mesmo. Na minha rouba, senhor. Passada. Coloca aí. Sim. Tchau, tchau.